Ei, que bicho ali é? Aí eu fui com ele lá no coitinho, o cabrito do Oroço. Estava ali do Oroço, né? Estava lá no colmeiro da casa, né? Água. Pega o bicho. Comeu aqui o cabrito pro louco. Fomos lá no seu cabrito, joguei no bote e passei a farra na guarda dele. Tinha morrer mesmo, né? Fomos lá na casa do menino, mora no nosso sítio lá, né? Aí eu fui lá no barraco dele, tirou o couro. Eu vou lá e saí a clima. E não faz nada pra ganhar, por exemplo, porque ele não tem que pagar o cabrito ainda. Falei, então... Vai lhe trás, Farco. Vai comigo o cabrito, tá doendo, né? Eu vou pegar um pau, senhor. Se não morria. Não sei quanto. Sala de arroz daquele do Santão rodou, né? É, né? Meu Deus, rodou tudo. Cento e cinquenta sala de arroz. E eu medava um pouco, mas ele não queria pagar e eu não queria nada. Depois eu ligaram no coitado do Santão também. Porque eu fiz uma agregação pra ele lá e ele não tinha pagado eu. Tá doendo ou não? E vai jogo de arroz, né? Nos começam muito, né? Mas depois... É, depois começou a cair, mas muita praga, né? E outra até ficou fraca. É. Tudo do fardo de cabeça, né? Fardo de cabeça. Pode ter uma pessoa pra orientar a gente. Se aquilo dele fosse bem esgotado mesmo. Se gradiar aquilo. Que tombar, tombar a terra daquela. Pois é. Onde é que não estava com a cabeça? Só é o gulial, né? Só é o gulial, né? Pra gradear. Gradear. Grade cortar aquele tranquilo. E outra adubar essaquela terra. Pois é. Aí.